E aí galera, como é que vocês estão? Eu sou a Zane e estamos em Bariloche comemorando o nosso um ano de namoro com essa vista aqui surreal do nosso apartamento, da nossa casa que a gente pegou aqui E seguinte, hoje o vídeo é, assim, não é nem um segredo nem pra mim nem pro Renan porque como a gente decidiu ficar por aqui comemorar o nosso um ano de namoro a gente não tinha comprado nenhum presente pro outro e assim, eu quero muito dar um presente pra ele legal e não tem como fazer isso sem te falar porque a gente... É, a gente tá junto aqui, só tá nas dois, né? E assim, o combinado é a gente se separar cada um por um canto pra gente poder comprar um presente que seja pelo menos de sentimento, né? Algo pra marcar Isso, uma coisa que nós sempre comentam com o outro é que nós não gostamos de comprar coisas que nunca vão ser usadas jogadas fora É não, tem que ser algo... Tem que ter um sentido, não precisa ser nada romântico, igual eu falei no meu vídeo, pelo menos não sei se vai ser algo romântico Um buquê de flor, um anel, pode ser que seja Porque é difícil, né, achar que... Isso, mas pode ser uma coisa que você sempre quis Alguma coisa diferente, já também pode ser isso pra mim também Me dá uma dica? Eu não sei Dá uma dica, não, me dá uma dica porque, amor O que que eu vou achar aqui que você gosta? Nossa, eu não sei também o que que você vai achar Aqui tem umas coisas que é mais barato, eu acho, né? É... No Brasil, um eletrônico, não sei... Eu não sei porque eu não sei nem aonde tem loja de eletrônico Eu não sei Não sei Então é isso, gente, agora cada um vai se separar pro seu caminho E a gente vai atrás de um presente um pro outro E eu espero achar algo muito especial pra você de um ano, viu? Tá bom, mas também como eu comentei, na verdade nem precisava ter presente, né? Ah, mas eu acho que... É gostoso nesse presente, é a pessoa que você ama, né? Ah, eu gosto de ganhar presente Pra mim pode, né? Eu sei que você gosta Pode, não, tem essa aí no... Precisa sim, viu? E acho que o que eu mais vou sentir falta daqui, com certeza, são esses montes aqui, ó De neve, a coisa mais linda Então, vamos? Vamos Então bora, gente Bora pegar o carrito E a procura do nosso presente Seguinte, galera Vocês estão acompanhando aí o canal Hoje eu vim falar pra vocês sobre a Blaze Pra quem não conhece, vamos falar da plataforma de jogos Tem muita coisa legal Mas é pra maior dos 8 anos Então, vem comigo Seguinte, quando vocês entram na plataforma Vocês já vão dar de cara com muitos jogos Tem muita coisa legal E pra começar a jogar É muito fácil, muito simples É só vocês clicarem aqui no lado direito Em depositar Escolher o seu método de pagamento No caso, eu sempre recomendo o Pix Porque você já faz, já cai na hora E você já consegue jogar E vamos aqui do novo jogo Que é o Coin Flip Que ele acabou de ser lançado E ele é muito fácil de jogar Igual aqui no caso, ó Eu escolho o tanto de moedas que eu quero colocar Eu vou colocar aqui duas moedas E aqui eu acho, ó Que vai cair dois prata Mas você pode colocar esse lado ali Eu acho que vai cair um prata Não, eu quero colocar aqui Vai cair dois Tanto prata, tanto dourado Você que escolhe Então aqui no caso Eu acho que vai cair dois pratas Então, bora tentar Vamos que vamos Um prata e um dourado Vamos de novo Na segunda vez que eu consegui, ó Ganhei R$752,00 Meu saldo foi pra R$1.888 Então, é muito legal esse jogo Acabou de ser lançado E uma coisa que eu sempre gosto de falar aqui pra vocês, né Isso é uma plataforma de jogos Então, tanto que você pode ganhar Você também pode perder Então, tem que jogar com responsa, tá? Também se vocês tiverem qualquer dúvida A Blitz tem suporte 24 horas por dia 7 dias por semana Então, qualquer coisa Sobre bônus Sobre retirada Tudo vocês podem entrar em contato com eles, tá? E melhor de tudo Aqui na descrição Eu vou deixar o meu código De boas-vindas pra vocês Que é Dani É bem simples Qualquer valor que você interpostar até R$1.000,00 Vocês ganham o dobro E 40 rodadas grátis No Chocs Originais da Blitz Fechou? Então é isso Bora pro vídeo E cá estamos Na rua mais famosa de Bariloche, né Que é a rua Mitre Onde a gente encontra de tudo um pouquinho Assim, mas quase tudo Porque assim, gente O que mais tem aqui é roupa Roupa de frio Que é mais um... É difícil achar um presente Eu e o Renan A gente vai começar a se separar Só que a gente tá muito perdido Porque assim, amor Tipo, você quer um óculos? Não, eu não uso óculos Tá, beleza Amor, você quer uma roupa de criança? Eu quero Quando a gente tá na sua fila Já tem uma roupa Então assim, tá Muito difícil De a gente encontrar Alguma coisa por aqui Não tem assim Uma loja de tipo Ah, eu poderia dar tipo Sei lá Uma capinha do seu relógio Sabe? Não tem Então É que na minha Não sabe procurar as coisas É difícil, né? Você tá procurando loja Não acha loja Daí foi ver Sabe como chama loja? Tenda Tenda de loja, gente Então assim Tem mais coisa Só que Bariloche Eu acho que é tipo Uma cidade mais Não é capital Igual acho que o Buenos Aires, né? O pessoal não vem atrás De coisas que a gente tá procurando Isso Eles não vem atrás disso Eles vêm realmente Pra esquiar E aproveitar E tem muita comida Amor, eu posso pagar o almoço pra você Ai, pode ser Que eu tô com a fome Gente, eu tô com fome Toda hora Não, o Renan tá com a lombriga Meu amigo do céu Amor, eu não sei Juro pra você O que te dar de presente Eu olho lojinha por lojinha E eu não sei Não vai achar Olha, essa lojinha aqui Parece que tem muita coisa Ó, amor Daqui a pouco você tem que sair, viu? Nós temos que ir É, nós temos que ser parada aqui um pouco Mas eu acho que aqui é mais coisa De durex, ó Num copo É legal Mas Vamos dar uma olhadinha Vamos ver se a gente acha algo Que dá pra comprar Ai, que fofíssimo Ai, bonitinha Amorzinho, ó Chegou o momento da gente se separar Cada um pro seu canto Tá, lembrando que você pode escolher o que você quiser, viu? Eu gosto de qualquer coisa É, ó Já tô tendo Vejo um chaveiro até um Já quer te falar Tá difícil achar alguma coisa Eu vou tentar fazer o meu melhor E a gente vai se mandando mensagem A gente sim Tá bom Então, boa sorte Boa sorte Tchau E que vence melhor Tá bom Tchau, amor Agora é cada um por si E eu vou tentar achar alguma coisa pro Renan Algo diferente, não sei Não sei nem por onde procurar De verdade Eu sei que tem bastante blusinha e tal Assim, ele queria muito uma blusa de frio Talvez pode ser isso Mas A gente vai à procura Cara, talvez aqui eu possa achar algo diferente Vocês só não me pergunte o que Porque o Renan não gosta desses trem Eu não sei Vamos entrar lá Pra ver se a gente encontra alguma coisa Cara, quando a gente entra aqui, ó Tá um tamanho desse coringa Tem doce Vamos ver Ai, gente Pra mim ia ser muito fácil Eu ia querer isso aqui, ó Pra mim já tava ótimo Ai Mas o Renan não gosta dessas coisas Olha o tamanho desse aqui, mano Tem muita coisinha Olha o mamão Olha aquilo ali, gente Aquilo sim eu queria ter, hein Muito massa Mas eu acho que é isso, hein E acho que aqui finalmente eu vou achar um presente Gente, pensa num trem que tá difícil É achar um presente pro Renan E eu entrei aqui, ó Onde tem esses itens E acho que aqui eu posso encontrar alguma coisa pro Renan Porque de tudo que tem Eu acho que eu tenho que comprar uma blusinha pra ele Porque de resto, gente Eu acho que eu não vou encontrar nada E aqui nós não acham presente Mas acha isso, meu amigo Olha isso que loucura Aqui, ó No meio do trem, véi Olha isso aqui, mano O cara domina O Renan seguiu outro rumo E eu vou entrar aqui Porque eu acho que eu vou encontrar alguma coisa muito legal Aqui tem muita coisa bonitinha, ó Delicadinha Olha essa xícara Olha que coisa mais linda E assim, eu tô à procura de dois presentes pelo menos Eu tô à procura de um presente físico, né Algo tipo uma blusa, um tênis Algo assim legal E tô à procura de um presente sentimental Aquilo que tem significado Então eu acho que eu achei o lugar certo Seguinte Pra quem não sabe, ó Aqui em Bariloche tem muita coisa sobre duendes e tudo mais Você viu o cara? Tá aqui em todo lugar que vocês entrarem Tem isso, ó Duendes pra cá Tudo E aqui conversando com o pessoal, né Durante a nossa viagem Muita gente comentou sobre os duendes Que eles são real E que eles vê por aqui, né E além do mais Eles dizem que os duendes, né Ele é proteção e segurança Então eles dizem que em todo lugar que você entra Eles deixam um duende desse assim, ó É, vamos escolher uma bonitinha, né Eles deixam um duende tipo assim, ó Dentro da casa Dentro da loja Em qualquer lugar Como proteção E eles dizem que você tem que dar um nome a ele, né Porque você tem que cuidar bem dele Então nada mais significativo que isso Já que é nosso relacionamento de um ano Eu quero dar um duende desse pro Renan Tanto pra nossa segurança do nosso relacionamento Pra proteção no nosso cantinho Então com certeza eu vou escolher um Pra levar e entregar pra ele Que eu acho que ele vai gostar demais Então vamos escolher um aqui, ó Com a cara mais bonitinha que eu achar Ó, tipo, ó Esse aqui tá bonitinho, ó Isso é muito legal Então a gente tem que deixar dentro de casa E escolher o nome Para que ele proteja a gente Então é muito significativo, né Um ano de namoro E algo que lembre a Argentina E seus costumes E ainda mais como um símbolo Então vamos escolher o mais bonitinho aqui E vão levar De todos que eu olhei O que eu mais gostei foi esse aqui Que eu achei ele um tamanho bom E muito bonitinho Pra gente levar Pra eu poder dar ele de presente pro Renan Então, ó Esse vai ser meu primeiro presente Que é algo com significado E agora bora achar o segundo presente Então, ó Primeiro presente tá na mão E agora vamos em busca Daquele presente, né Físico Aquele que é, tipo É legal Mas não tem tanto significado, né Ah, é uma camiseta e tal É bonito Mas não tanto Como algo que relembra a nossa viagem Então esse vai ser nosso maior desafio Vai ser procurar algo assim, mano Então, vamos lá E, ó Eu poderia até dar esse aqui, ó Que é tipo um bagunzinho de pesca Mas eu não sei se é de pôr no cinto Eu queria talvez dar uma faca Mas eu acho que o Renan não ia gostar tanto Então, assim Tô em busca Mas tem muita coisa legal E agora, ó Saí de mais uma loja E finalmente encontrei algo muito legal pro Renan Eu consegui achar um pouquinho de cada coisa Algo que significasse E algo que ele vai usar pra caramba Então agora partiu encontrar o Renanzinho Pra gente poder entregar os presentes E tomara que ele tenha comprado algo muito legal pra eu, né Porque é isso Quem não gosta de ganhar presente, viu E começou a chover aqui, ó Ibariloche E é isso Vamos que vamos encontrar ele Já vou mandar uma mensagem E tô muito feliz Cara, tomara que ele goste muito dos presentinhos Galera, já cheguei aqui Já mandei mensagem pro Renan Ele falou que tá chegando Mas, ó Tô com o carrinho aqui Só esperando ele chegar, gente Vamos aguardar Tô ansiosa Isso é a hora Mas combinou essa hora Cheguei essa hora Nossa Minha ganhou sete horas Trazei, meu desculpa Agora sete, oito Deixa, nossa Aqui Você ficou com uma sacola minha, né Vem, vambora Vambora E você também não olha o meu, não Vai Cada um escondendo Abre aqui o porta-mala Então tá, ó Cada um coloca suas compras aqui E ninguém se fala, ó Ó, vou tacar aqui O que que você comprou pra mim? Você não pode ver Amor Não, não, não Dá licença Não dá pra ouvir pra vocês Senão você não passa Mas gostei já da atitude Obrigada Vou dar um vaião aqui Amor Foi um dos desafios mais absurdos Você nem me fale disso Porque eu procurei uma coisa Mas não achei Aí fui tentar achar outra coisa Não achava também Amor, eu não queria te dar um presente Sabe? Presente por presente, sabe? Sei lá, uma camiseta Não queria isso Sim Eu tentei achar algo especial Tudo bem Mas foi muito difícil Foi muito difícil Eu imagino que o que você achou Foi especial Porque você é igual eu Você gosta de esconder as coisas Bem escolhidinhas Então tá, ó Talvez tenha um que talvez você não goste Como assim? Não sei Vai, vai assim É muito significado Ah, vou gostar sim Então tá Então vamos pra casa? Vamos pra casa agora Eu quero ver os presentes Então vamos pra casa Que agora é a hora De mostrar os presentes Amor Meu Deus do céu Gente, chegou a hora De entregar os presentes Que que foi? Vem, vem, vem Tá o que? Tá caindo neve com chuva Tá? Meu Deus Pega uma e traz aqui Não, tá chovendo Não, aqui dá pra ver? Tá pra ver? Cara Tem pra quem tá chuviscando com neve Vem pra cá, homem Então quer ganhar presente? Vem Então quer ganhar presente? Vem Então vem Amanhã, fi Eu espero que aí esteja cheio de neve Então tem que parar de chover Porque tá chovendo muito Aí derrete tudo a neve Vem Vem Senta Vem aqui, ó Vem que eu tenho três presentes pra você Três? Três Não é um? Não, vem É, combinado era um Vem aqui, vem aqui Ai, nossa, tá molhada Vem aqui, vai Vai, seguinte Gente, tenho três presentes pra você Três com chá Tá? Então, ó Primeiro a gente vai começar por esse aqui Esse aqui? Ó, pera Presente de um ano Tá Isso não quer dizer nada Tinha muito Esse aqui é só uma lembrança O que eu pude near atrás Espero que você goste muito Mas o que eu valorizo é nosso amor Que a gente seja muito feliz nesse ano Que é só pra marcar o nosso amor, viu? E o legal de tudo que nós Todas as coisas vai dar valor nas coisas Aí nós guarda, não vai perder E quando sempre, quando eu olhar Eu falo assim Nossa, isso aqui foi quando você me deu lá O seu presente e tal Eu espero Então tá bom Ai, mugilada Ai, ele é bom ser Vai mugilada Tá, ó Te amo muito Também te amo muito Obrigado Feliz um ano de namoro Presente não precisa de presente Mas quando a gente ganha é gastoso, né? Ai, eu amo Então, vai, então Nem a galera de casa sabe, vai Nossa, amor Nossa Nossa É que Da Fox Você já tá arrancando a blusa Eu não tô entendendo Você já tá arrancando a blusa Nossa Eu adoro Fox Essa marca de motocross Comprei o moletom da Fox Pro Renan Tem zíper Coisa que ele gosta Na hora que eu vi Na hora que eu olhei aqui agora também Nossa, eu bati o zóio Já vi que era da Fox Caramba Vamos experimentar Então vai Vamos ver Nossa, bonito que tem coisa Zíperzinho Parece que é Nossa, mas que logo bonita Bonita, né? Ela é alto relevo Na hora que eu vi o prêmio Original E vai, experimenta Vamos ver se vai ficar bonito Aí pegou a M certinho Lógico assim seu tamanho Nossa Nossa, que chique Nossa, amor de céu Nossa Copo motocross assim Nossa, lindo amor Gostou? Obrigado louco Amei Olha que Nossa Ela é tipo Não tem o zíper E ela tem em bolso Bolso em bolso Encontra o outro Dentro da sacola tem outra coisa Tem? Tem Tá enzagado, amor? Não quero forçar Ai Judeu Que bom Eu tô com medo de puxar e quebrar o zíper Amor, não abre Eu vou abrir depois Que? Eu acho que não abre mesmo Porque é o mesmo bolso Não, deve abrir sim, amor Até tá enroscadinho por dentro Desculpa, eu comprei palaguês Não, obrigada Tá enroscado por dentro É Vai, olha dentro da sacola Vai Vamos nessa dúvida Uma luva Ah Dá um box também Ah, eu não sabia muito o que comprar pra você Nossa Eu fiquei o tempo todo sem luva aqui nesse lugar E agora você tem uma de batacrais Nossa senhora E o que também que é? Eu sabia que você ia usar mais essa do que uma luva normal Nossa Obrigada Ah, eu sei que não tem nada a ver Que ainda não tá no motocross Ainda tá na neve Mas eu achei aqui, achei tão bonita Ah, mas as luvas de neve eu não vou usar E essas daqui eu vou E eu tô O tempo todo desde quando eu vi que os meninos acreditam que eu não comprei luva Sério? Não, porque eu só tô lugando Vamos ver É tão caro pra comprar Vamos ver Vamos ver, vamos ver Bonita a cor Na hora que eu vi verde eu achei linda Nossa, tá doida a cor que eu amo essa cor aqui Ah, ela é toda nossa, bonita hein Caramba Amor do céu Essa luva aqui nem sei que modelo que é no Brasil Não tem Olha Sério, amor Ah Eu vou tentar a gente fazer motocross É, fazer motocross com ela Ou só pode vir aqui na neve? Não, motocross Olha só isso, ó Bonitona Porque ela não corta o vento, a neve, né? Aham Só que o vento corta Gostou? Nossa, ficou certinha Nossa P, ué Você pegou o pé Apovado? Gantou do presente? Pode? Não vai precisar trocar? Não tem que trocar o quê? Tá doida? Ó Nossa senhora, amor Eu não vou fazer motocross com essa luva Então tá, pera Não vou, senão ela rasga Calma Não, vai usar assim Não Senta, é que eu tenho outro presente Outro? Tenho outro, ó Agora esse Ah, tem tudo do Fox Tem mais esse Tem mais coisa Tem mais coisa Amor Tem mais coisa Tudo bom e melhor aqui da Fox Da Fox Que é a marca que eu gosto de motocross Ah, mas eu queria comprar uma coisa da neve agora pra você Nossa senhora, eu vou montar ali Não, não é coisa Obrigado Gostou? Eu compro uma roupa de neve pra mim Ah, lá o que eu vi Eu achei ela bonita Amor, eu tô torcendo pra te servir Nossa, aqui parece um peçador de lenda Olha aqui Nossa Ah, não, amor Pelo amor de Deus Da DC Da DC, olha aqui Nossa Bonita Bonita não, linda Caramba, e a toca dela é É bem gostosinha Diferente a essa daqui, ó Essa aqui é seca, tá vendo? Sim Essa aqui é da DC também Eu comprei aqui E essa tem pelinho O louco, amor de céu Isso aí eu abriu a mão, viu? Gostou? Eu tô até com vergonha o presente Nada Eu falei pra você, eu queria dar um presentinho que você gostasse Que ficasse pra história Na hora que eu vi esse aí Eu fiquei meio na dúvida do... Dessa estampa, mas eu acho que vai gostar Nossa, olha a da DC Caramba, amor E é P, né, ó DC é grandão, né? É P Não tinha menor Eu também fiquei meio na dúvida Mas eu achei que P ia servir Insulation Nossa, a minha não tem isso Eu quero comparar Olha essa aqui A minha, ó 10K Essa aqui é 15K Acho que aguenta mais, né? Olha lá, já tá todo comparando Ah, a minha é só a capa e esse negócio Ah, entendi Essa aqui, ela tem um forro Nossa, ela tem um negócio de neve Que a minha não tem Sim, raca Amor, eu quero esquiar Quer esquiar? Quero Então vamos Quero ver qual vai ficar no corpo, tá, mãe? Que top Nossa, tá vestido com moletom E cabelo Colby, né? Olenco Vamos ver? Nossa, tô trajado Amor do céu, que coisa mais linda Que lindo que ficou, amor Quero esquiar Deixa eu ver como ficou lá atrás Nas costas Vamos fazer no board junto? Vamos Ó, aqui, aqui é aquela roupa É aquela de neve, ó Tipo Pra segurar Isso É tipo uma capa de chuva, ó Tá vendo? Não entra neve Deixa eu ver as costas Gostei, gostei Olenco, amor do céu Olha aqui, ela tem uma capa de chuva que a minha não tem, ó Tá vendo? Amor, não Melhor presente Não existe Gostou? Nossa, eu gosto de caber no cada bolsinha Cada detalhe Então vem que eu tenho o último presente Tem mais? Tem mais um Um último, vem Esse aqui eu falei que eu acho que talvez você pode não gostar Ah, mentira Tem mais? Tem mais um Mas esse tem muito significado Mais que todos Olha aqui Se você quiser andar com o Albertão, ó Vai, senta Seguinte, ó Esse presente Significa Esse presente Significa Pro nosso lar É Já que a gente tá fazendo um ano De namoro Que eu possa dar um presente Que signifique Proteção Tá Abre Proteção E segurança Para o nosso lar E para o nosso relacionamento Gostoso Eu quero casar com o celular Ai, ai, ai Ai, ai Não vai, não Vai Eu amo muito Dependendo do que você Você me deu tanta coisa Amor do céu Abre, abre, abre Que eu tô curiosa Vai Caramba, você me deu muita coisa E a lenda diz que você tem que dar um nome pra ele Esse aqui Esse aqui você me enganou Esse aqui Esse aí Você falou que queria um deles na sua casa E eu comprei um pra mim Tá, mas daí quando a gente casava leva pra sua casa Pra nossa casa Mas esse é pra você levar pra sua casa Lá no seu quarto Pra ser a nossa proteção Tá, tá bom E proteção, né Do nosso relacionamento E da sua casinha Já Eu crio algo simbólico Porque toda vez que você olhar pra ele Você vai lembrar da Argentina Nossa, você sentou de cheio E do um ano do nosso namoro Eu não entendia porque que tinha duende aqui Tem todo lugar que você vê duende aqui Bosque, não sei o que duende Isso fala por causa dos bosques, né É, que tem muitos E daí cada bosque de esquiza aparece Sim E eles protegem o lugar E olha que legal Ele fica sentadinho, ó Puxa ele Você consegue dobrar as perninhas É, olha lá Aí eu quero deixar em pé ele Olha lá Ó, sentadinha Calma aí Dá pra dobrar as perninhas E os bracinhos, eu acho, né E qual que vai ser o nome dele? Você já tem que dar o nome O nome pro bichinho? É, tem que dar o nome pra ele Pra ele E você tem que cuidar muito bem dele Nossa, tem que dar o nome Que vai fazer sentido, né É Lupan Que? Danã Danã Antes você falava Lupan Eu falei, será que você vai falar Danã, não? Eu já tinha pensado Danã Danã, gostei Então, ele é o duende Danã Ai, meu Deus do céu Que significa proteção pro nosso relacionamento e pra nossa casa Não tem nome melhor Danã Gostei Top Gostou de tudo, amorzinho? Gostei, obrigado Nossa, você me deu tudo do bom e do melhor Um donzinho pra simbolizar a Argentina Simbolizar a nossa viagem Uma luva do motocross Uma... Mô, você me deu quatro presentes? Quatro Aí eu fiquei na dúvida Eu fui comprando Nossa, eu gostei demais Eu quero fazer um snowboard agora Vamos? Vamos Então, é isso Esse foi o nosso presente de um ano Deu trabalho procurar E agora chegou a minha parte Que eu tô doida pra saber que presente eu vou ganhar Ai, que legal Nossa, você vai gostar do seu presente também Vou Legal que Aqui, ó Nesse lado da esquerda Tem um bolso, ó Que você coloca o cartão de acesso Acho que é padrão mundial, né Ai, entendi Você coloca o cartão pra entrar no... No esqui Nossa E aquele que eu gostei, calma aí Eu não tinha me reparar direito Mas ele é meio que golinha, né Deixa eu ver Nossa, é mesmo Ele faz uma golinha Toda chique Nossa Eu tô muito chique, amor Não, ficou lindeza, não sei Nossa, eu gostei demais Obrigado, viu Imagina Agora Vamos que eu tô ansiosa pro meu presente Vamos lá acompanhar no canal do Renan Que agora vai ser o meu Tomara que eu ganhe cheio da bola Então é isso Até o próximo vídeo Fui